Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma aulinha. Se tiveram uma boa semana, espero bem que sim, que se encontrem todos bem. Agora, meus queridos, conforme vos anunciei na última aula, nós vamos continuar com trabalhinhos para o Natal. Muito bem, é isso mesmo que vamos fazer hoje. Vamos continuar com esses trabalhinhos, apresentando, obviamente, uma nova técnica. E a técnica desta semana é patchwork embutido. Já alguma vez ouviram falar? Pelo menos patchwork já ouviram falar? Eu acho que quem gosta de costuras já deve ter ouvido falar. Se ainda não experimentaram, pelo menos já ouviram falar. Patchwork é trabalhar com tecidos. Usamos normalmente para os trabalhinhos de patchwork pedacinhos de tecidos, tecidos diferentes que são costurados uns aos outros para fazer mantinhas e diversos outros objetos. Mas é isso. É uma técnica que implica costura. Implica costurar. O patchwork que vos vou trazer para esta aula não vai implicar costura. É patchwork, mas é um patchwork sem costura, sem agulhas, patchwork embutido. Podem-lhe chamar todos estes nomes que todos eles estão corretos. Portanto, vamos trabalhar com tecidos. Vamos fazer uns trabalhinhos. Aquilo, exatamente, exatamente o que vamos fazer é um triptico. Para o Natal vai ser um presépio. Eu, como é um projeto que demora muito tempo a fazer, já adiantei. Só vos vou mostrar uma das plaquinhas. É um trabalho constituído por três plaquinhas. Eu já vou explicar direitinho os materiais, mas só para vocês terem uma ideia. Portanto, é isto que eu vou ensinar a fazer. Estão a ver? Com os tecidos, nós embutimos os tecidos e formamos estes desenhinhos. Aqui já tenho os pastores, tenho os reis magos e vamos fazer a Sagrada Família. Está, meus amores? Então, vou preparar todos os materiais e já começamos a trabalhar. Até já! Bom, meus amores, então, materiais. Os materiais são muito variados e eu acho que são todos eles muito fáceis de arranjar. Se não tiverem, lá está, sempre a mesma regra aqui. Não têm este, fazem com o que tiverem, está, meus amores? Então é assim, queridos. Primeira coisa que vocês vão precisar, eu vou trabalhar com um material que é mais fácil de vocês encontrarem, tá? Vou trabalhar com uma plaquinha quadrada de 20 centímetros de lado, que comprei numa lojinha do chinês, foi baratinho e serve o propósito da técnica que nós vamos, então, utilizar hoje para o nosso projeto. Nas aulas, não vai ser com a Esferovite, depois nas aulas presenciais, vocês vão trabalhar com um outro produto mais moderno, que é o K-Line ou, podemos dizer que é cartão pluma, é um cartão que faz tipo uma sanduíche, tem papel, depois no meio tem Esferovite, mas é uma Esferovite diferente desta, é uma Esferovite de alta densidade, tá? Digamos que, como exemplo, temos aquelas bandejinhas onde vêm a carne, os congelados, vamos ver, esse tipo de isopor é desse material que é feito, tá? Inclusive, podem experimentar usar essas plaquinhas, não é? Que vêm da carne, com a carne, só que aí têm de colar umas às outras, esperar um dia ou dois colar com cola branca, esperar um dia ou dois que elas fixem e dá para vocês fazerem também, mas, o ideal, não tendo o tal K-Line, usem uma plaquinha deste género, que é muito fácil de vocês adquirirem, portanto, este é material essencial. Eu, por cima da minha plaquinha, vocês podem pôr ou não, eu posso-vos dizer que ajudo, eu coloquei EVA, tá? Colei com cola branca, cola branca, depois peguei numa espatulazinha e estiquei a cola, muito bem esticadinha, depois coloquei o EVA e deixei com um peso, deixei 24 horas, claro, não chegou a 48 horas, mas o ideal é mesmo as 48 horas, pelo menos, não quer dizer que ao fim de 24 já não esteja mais ou menos seco, eu trabalhei com uma delas que não tinha secado totalmente, consegui fazer na mesma, mas o ideal é que vocês deixem secar bem, tá? E porquê que eu utilizo aqui esta folhinha em EVA por cima do isopor? Porque nós vamos cortar, nós vamos ter de cortar o isopor e ao cortar o isopor, o que é que pode acontecer? Como este é de baixa densidade, ele desfaz-se muito facilmente e como vamos ter que fazer vários cortes aqui, não é? É para embutirmos os tecidos ou EVA ou até uma folhinha de cartolina para não cortarmos diretamente no isopor, eu acho que funciona, mas eu gosto do EVA porque fica assim, parece almofadadinho e fica bonito, tá meus amores? Portanto, isso, o EVA, vamos precisar de lápis, de grafite, vamos precisar de um guisteri com a ponta de lança, esta ponta assim mais compridinha, um abre-casas, uma tesourinha daquelas das unhas que faz assim, tem assim uma curvaturinha, é muito jeitosa também, vocês depois vão perceber para quê, tenho uma tesourinha maior também para me ajudar, altinetes, já disse a cola branca, e por último, precisam de uma fotocópia da imagem que vocês vão querer fazer com a técnica de patchwork e precisam de uma folhinha de papel vegetal, este assim mais grossinho, para depois transferirem a imagem aqui para a plaquinha, tá meus amores? Pronto, há uma coisa, quem não tem bisturi pode fazer com x-ato, é mais difícil, é, mas dá para fazer também, tá? Não, usem só uma pontinha pequena, abram um pouquinho e vão cortando devagarinho, devagarinho, tá? Com muito, muito cuidado, mas dá, dá para fazer com x-ato, embora eu acho que o ideal realmente é esta. Pronto, meus amores, é isto, agora vou preparar tudo, virar a câmera aqui para a mesa de trabalho, tenho aqui já uma série de tecidos, vão ver, que eu selecionei, porque isto é muito importante, é importante vocês, antes de começarem o projeto, principalmente um projeto destes de patchwork embutido, podem pensar, ah, eu vou pondo o tecido e vou vendo, neste caso aqui não funciona muito bem, o ideal é que realmente tirem um bocado do vosso tempo e dediquem no olhar para a vossa imagem, até podem, com os lapinhos de cor, pôr os tons que gostariam em cada uma das partes em que está dividido o desenho. Portanto, é realmente importante que vocês façam isso previamente, tá? Pronto, meus amores, é isto, agora, para transferir, eu vou virar do avesso a minha imagem, estas são as direitas, viro do avesso, eu já adiantei aqui, passei por cima de todas as linhas, não é como é transparente, nós vemos as linhas que estão deste lado, então, com o lápis de grafite, eu passei em todas estas linhas, que é para depois colocar aqui por cima, podiam usar um químico, podiam, mas o químico tem tendência a sujar depois as superfícies, então eu prefiro fazer assim, depois colocamos a figurinha em cima da placa e depois é só passar novamente com o lápis por cima que ela vai marcar, mas eu então vou focar para vocês verem melhor como é que isto se faz, tá, meus amores? Até já, meus amores, eu puse aqui uns alfintinhos só para segurar o meu desenho e vou então passar com o lápis por cima, só para vocês verem como marca, está a ver, fica teno, mas fica a marquinha, e é isso que nos interessa, agora deixem pôr isto direitinho outra vez, pronto, vou continuar a fazer isto em todas, todas as linhas, vou passar todo o desenho, tá? Pronto, e isto é fácil. Vou continuar então aqui deste lado a fazer isto, e já vos mostro, meus amores, que é para continuarmos. Bom, meus amores, já passei todo o desenho, vou então retirar aqui os alfinetes, e esta parte aqui já não é precisa, estão a ver? Ficou assim, tudo passadinho, tá? Agora, o próximo passo é pegarem no bisturi e vocês decidem por onde começar. o ideal seria que vocês começassem pelo que está mais próximo, e o que está mais próximo é o menino Jesus, então é pelo menino Jesus que eu vou começar. Então fazemos assim, bisturi, vocês vão, vocês vão ver, vão devagarinho, vocês vão recortando, assim, há quem, corto logo tudo de uma vez, há quem, como eu, prefere ir cortando e colocando o tecido à medida que vou cortando. Porquê? Porque se nós tivermos tudo cortado, quando estivermos a colocar, vocês vão ver, a embutir o tecido, pode-se tornar mais difícil, porque, às tantas, nós já estamos a meter o tecido num, 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 num destes cortes, não é? Que não é aquele que nós iríamos, deveríamos meter, então, para não haver esse tipo de confusões, faça-se assim. Vou cortar esta parte da mantinha do, do bebê. Ok? Como é que eu vou recortando? Não puxem! Se vocês puxarem, vão estragar, a vossa placa. Não façam isso. Tá? Não precisam de ir mesmo, mesmo até o fundo. está bem? Pronto. Nesta parte, aqui, da mantinha do menino, eu vou cortar esta, coloco a mantinha, e depois esta parte aqui que também pertence à mantinha. Tá? E então, eu escolhi, para a mantinha do menino Jesus, escolhi este tecido. E então, como é que vou fazer? venho aqui ao sítio onde quero colocar o tecido, ponho o tecidinho em cima, pego, abro casas, esta é a ponta com que eu vou trabalhar, virada para baixo, vejo onde vou colocar. Tem que deixar sempre margem, porque eu vou embutir o tecido. Então, olha, estão a ver? Eu preciso de uma margenzinha para o tecido entrar. Tá? E vão seguindo. Isto é muito fácil, muito fácil mesmo. Tem esta parte aqui, tem excessos. é para isso que serve esta tesourinha, para não cortar demasiado. Ela deixa sempre um bocadinho. Estão a ver? E, assim, é mais fácil nós não falharmos, não é? Com a quantidade de tecido. E vamos fazer isto. Vamos olhar, ir vendo. Aqui é igual. aqui tem excessos que corta-se já também. E vamos andando assim. Toda esta parte para vocês verem como é que isto funciona, mas isto é muito, muito, muito fácil. Não tem vocês aos poucos vão vão se habituando e depois não querem outra coisa. Vão andar embutidos, vão ver. é uma atividade muito, muito, muito divertida, muito relaxante. Fazem muito bem se distraírem assim. Pronto, estão a ver. Portanto, vamos assim colocando. Agora este aqui fica para depois. Agora vou cortar este excesso desenho assim. Faço este assim até ao fim e depois a outra parte faço aqui deste lado sem vocês verem. porque senão torna-se um assador. Pronto, então estão a ver? Ficou aqui uma beirinha. Eu agora sim, agora é que eu empurro tudo. Isto tem que fazer faz assim. Nós vamos assim, vamos assim, com um jeitinho. Estão a ver? E o tecido fica ali. com esta técnica também se pode fazer com enchimento. Eu, por acaso, não fiz aqui. Podia ter feito, mas eu não quis complicar. Eu quis fazer o mais simples possível para que toda a gente entendesse o básico desta técnica. Está, amores? Dá para fazer coisas tão bonitas, trabalhos tão bonitos. E dá para aplicar em muitas peças diferentes. Porque isto também dá para... Eu, no caso, vou fazer um triptico, não é? E vou usar os três assim, fazer em um conjunto. Mas, é possível fazer isto para aplicar em caixinhas, em livros, em diversas superfícies. Tá? Agora, então, vou cortar esta partezinha aqui, tá? E vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou cozer... Desculpem, sem cozer, não é? Eu vou embutir o tecido com a ajuda do Abre Casas. Tá, meus amores? Pronto. E é isso. Vou ficar, então, aqui deste lado a fazer. Quando passarmos a outra parte do desenho, eu mostro-vos. até já, meus queridos. Meus amores, estou aqui mesmo no finzinho desta. Queria-vos só mostrar, estão a ver, onde eles se encontram, os tecidos, por isso é que o outro tem que ter ficado bem esticadinho lá para baixo. Este aqui vai para o mesmo sítio. e fica aqui a união assim. Está a ver? Pronto. Agora, vamos aqui à carinha do menino. A carinha do menino eu tenho branco. Pego um branquinho e coloco aqui. Primeiro cortar. o bisturi é ótimo porque ele acompanha tal e qual. Vai exatamente para onde nós queremos que ele vá. É ótimo. Então, vamos aqui. Então, é possível. Podiam fazer com moldes pegar no desenhinho e fazer parte a parte. Vocês cortavam aqui cada uma das partes, uma de cada vez, não é? Iam ao tecido, podiam fazer isso. Mas, mesmo assim, correm o risco de, às vezes, o tecido não chegar. Assim, é uma forma mais segura. Vocês têm sempre a certeza que têm tecido suficiente. porque mesmo que deem uma margenzinha, se vocês calham de puxar um bocadinho mais de um lado que do outro, depois fica a faltar de um lado. Então, é preferível assim, não é? A mais vocês chegarem aqui com a tesourinha e cortarem o excesso do que o contrário, não é? Porque aí tem que se tirar aquela peça e aquele cato de tecido já não dá, tem que se pôr outro, não é? Porque ele depois já fica pequeno para ali. Ou não, ou se for por ter sido puxado mais para um lado para o outro, tem que desfazer na mesma, não é? E se entrar melhor. Percebem? E assim, nós temos. Às vezes, eu também pego nesta quando são pedaços maiores, não estranhem. Eu, a pequenina, gosto de eu usar para cortar assim, quando já está assim mais. Vamos ver, vou empurrar para aqui e tenho estes excessos. Aí sim, pego nesta tesourinha, tenho assim e corto o mais possível. Pronto. E é isto. E vou continuar aqui. para vocês virem para perceberem bem. Estão a ver ficaram aqueles bocadinhos. E agora, com aquele efeito assim, faço assim, olha lá. Aqui tem, aqui tem um bocadinho a mais. A gente puxa para fora, corta com a tesourinha, o excesso e mete para dentro. Vamos para um lado, para o outro e vamos fazendo isto assim. No fundo, estamos a pintar com tecido, já viram? Não é pintar no tecido, é com tecido. A carinha, menino, tá? Agora vou fazer aqui a parte castanha, aqui da manjedoura. Ora bem, vou usar, pode ser este aqui, meio alaranjado, que eu não tenho, tenho aqui um castanho, mas vou precisar dele para uma outra parte, então, vai ficar assim. cortando, vamos lá. A manjedoura, tenho aqui muitos cortes, reparem que tenho que cortar cada um individualmente e ir colocando aqui o tecido. Tá? É um trabalho, pronto, é preciso alguma paciência, mas é como vos costumo dizer, isto aqui é para se entreter e para se divertirem, isto não é para andarem a correr, é para ir fazendo com calma, não é? Isto requer tempo, requer paciência, requer concentração, mas não é difícil, não é mesmo nada, nada difícil. eu acho que é uma técnica muito, muito acessível, vocês podem fazer coisas muito bonitas com esta técnica, mas, ora bem, tem, tem que experimentar, tentar fazer, porque isto é fácil. Terem os tecidinhos, um bocadinho do isopor, a plaquinha do isopor, e experimentem, meus amores, experimentem, que vão ver como está. Pronto, então, assim, não é? Como vocês veem, isto vai-se trabalhando assim, vamos embutindo o tecidinho, e cortando o excesso, e é sempre, sempre o mesmo processo. Também, podiam usar cola branca, antes, colocar um, passar um bocadinho de cola branca no sítio onde vão colocar tecido, bom, mas ele, ele segura-se perfeitamente, assim, ele segura-se bem. Não é, não é obrigatório vocês usarem, usarem cola para, para fixar tecido, porque o tecido fica, fica seguro. Ele fica embutido e fica, fica bastante seguro. Tá? Claro, se andarem depois, vierem tentar puxar, é normal que ele, que ele aí saia, mas, é preciso muito para sair. Tá? Pronto, meus amores, é assim, eu vou fazer isto aqui nos restantes partes aqui da manjedoura, quando passar para uma outra parte do desenho, mostro-vos, tá, meus amores? Até já, queridos. Meus amores, já está, aqui a parte da manjedoura, faltam-me aqui as palhinhas. infelizmente, eu não tenho amarelo, então, eu vou manter, tenho aqui este, laranja castanhado, castanha laranjado, digamos assim, e, vai servir para fazer, então, aqui, de palha, que realmente é o único tom que eu tenho, para além do castanho que vou usar depois aqui na madeira, então, vai ter que ser assim, escutando, e colocando, tá? Então, para não cortar muitas de uma vez, se não, logo, com margem, tecido, e, e é só fazer isso, empurrar o tecido, todo para dentro, este aqui, portanto, esteve a fazer esta, tenho que procurar aqui, onde ela dizia, vai aqui, assim, quer ver? Vira outra vez, e, aqui, estes ladinhos ficam bem, agora, é para aqui que ela tem que vir, assim, exatamente, e aqui deste lado, não, deste lado não está no sítio certo, deste lado, é até aqui, assim, ó, segundo aqui, se não se fizer muita força, ele solta-se, não é? Pronto, e agora está pronto para cortar o excesso, primeiro usa a tesoura maior, para cortar o excesso maior, e depois, com esta pequeninha, faça um corte mais preciso, e depois, vou fazendo assim, eu vou, vou litendo, não é? vou tentando, inteira o tecido, e vou cortando, agora sim, este pedaço, está mesmo, a mais, corto, corto este biquinho aqui também, e agora, é só um pouco para dentro, assim, está? pronto, vou fazer isto, em todas aqui, as espelhinhas, portanto, guardem um pouquinho, e já veem o resultado, a parte das espelhinhas, claro que eu gostava que fosse amarelo, mas pronto, mas vai fazer o efeito que eu pretendo, aqui a parte da manchidoura, e agora, vou aqui, à orelozinha, aqui do menino, eu tenho um bocadinho de fita dourada, não tenho tecido dourado, e vou, foi assim que eu fiz, aqui, as coroas dos reis magos, é um bocadinho difícil de trabalhar, isto desfaz-se muito, mas, dá para fazer, então, é isso que eu vou fazer, com este bocadinho, aqui, na arrozinha do menino, para vocês verem, vou puxar mais um bocadinho, vou fazer mais a curvatura, como faz curvinha, até podemos, dar assim, uns golpezinhos, para ajudar, não é? assim, aqui é mais fácil, está na mulher? O cheiro só de arredondar, dá-nos assim, uns golpezinhos, que facilita-nos o trabalho, ok? Vou mais um bocadinho, e agora, neste lado, para assim lá. Vou puxar, amuseado, assim, coloco, e depois, é só cortar o excesso. corto o excesso. Mesmo gesto, veem que ele vai, vai se desfazendo, nós vamos metendo, aqui, estas pontinhas, para dentro. aqui, tento também, não cortar muito rentinho, precisamente, por causa do perigo, dele se desfazer, prefiro, esconder, este, esta partecinha, assim, em vez de cortar, senão, ele ia começar, a desfazer muito, pois não ia ficar bonito, ia-se notar, vou ver, ó, com algum restinho, de uma fitinha dourada, temos a auréola do menino, tá? Pronto, agora, vamos, fazer, Maria e José, tá? Então, vou começar, por, pelo manto, e, para o manto, de Maria, eu escolhi, este tecido, azul, com umas rosinhas, e é ele, que vamos utilizar, portanto, começar aqui, a cortar, a parte, que pertence ao manto, parem que tem muitas partes, não é? Está dividido em muitas partes, vou virar assim, para ele ir cortando, eu não, como eu vos disse, não corto logo tudo, corto só aquelas que estão, para mesmo necessário, para o passo que quero, que quero dar, cortei este, reparem, se eu quiser colocar aqui, ou aqui, ainda tenho que cortar, aqui esta linha, para, aqui uma marcação, corto esta, e aqui, a mesma coisa, porque ao embutir o tecido aqui, tem que ter ranhura aqui, neste sítio, para embutir o tecido também, não é? Ele não pode ficar solto em lado nenhum, e acompanho, até o finzinho, pronto, até aqui é o meu limite, está? Pronto, aqui este não continua, porque se não, já estava a fazer aqui, muitos cortes, não é? Então, assim posso colocar este, e para colocar este, ainda tenho que cortar aqui, senão não consigo embutir, e aqui também, e aqui também, aproveito, quando é assim, linhas contínuas, eu corto-as até ao fim, e vou então agora aqui ao mantinho, começando pela parte da frente, vou botar um bocadinho, coloco no sítio que quer, pego no abro-casas, com a pontinha mais comprida, é essa que vai empurrar o tecido, e comece a empurrar, já sabem, não precisam de empurrar logo, todo, toda uma vez, primeiro prendem um bocadinho, e depois, então, corta o excesso, e prendem o resto, não podemos deixar ele franzir, então, tiramos logo, e voltamos a colocar, é assim que se deve fazer, agora, cortamos este excesso, um pelito no nariz, que me está aqui, a fazer impressão, era bem, portanto, agora aqui, este bocadinho também está a mais, como é que cortar, e aqui, estes fiapitos, também podem sair, pronto, como podem ver, é assim, os tecidos, ideais para usar aqui, convém, que sejam tecidos, bastante maleáveis, forem tecidos duros, não é conselhável, não são conselháveis, para usarmos com esta técnica, podem usar com elastane, também, também, e, maiores diversidades, pronto, o que vocês entenderem, que vai ficar bem, no vosso projeto, tenham cuidado, é se forem demasiado finos, não é, ou se forem demasiado, grossos, ou, mais rígios, não é, portanto, elejam, tecidos, mais maleáveis, porque, vai ajudar, não é, no vosso trabalhinho, tá, meus amores, pronto, agora, agora sim, vou fazer esta, o que eu preciso, tem curvinha, tem curvinha, gente, se der assim, um golpezinho, ajuda, não é, chegando aqui, aqui, se dermos um golpezinho, ajuda ali, na parte, onde faz a curvinha, entra muito melhor, o tecido, agora, estou a ultrapassar, uma, é assim, 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 pronto, e é isto, basicamente, aqui, aqui, divido, tem, terem atenção, todas estas curvinhas, e ao mesmo tempo, que, o tecido, fique direitinho, aqui, vamos começar, por aqui, pronto, e é isto, e vou continuar, aqui, meus amores, lá está, vou continuar, aqui, a fazer isto, como, com este tecido, fazer, a mantinha, aqui, o manto, aliás, o mantinho, da Nossa Senhora, está, meus amores, pronto, queridos, já vos mostro, quando terminar, bom, meus amores, já adiantei, aqui, então, o mantinho, de Maria, aproveitei, e também, já fiz, porque, é sempre, é o mesmo processo, não é, então, já adiantei, aqui, o de São José, também, o manto dele, agora, vamos, aqui, à parte, das túnicas, não é, escolhi, este rosa, e este azul, para, respectivamente, para a Maria, e para José, tá, é isto que eu vou fazer, é o mesmo processo, eu apenas vos, quis mostrar, como é que, como é que, ficava, não é, vou vos mostrando, assim, passo a passo, etapa a etapa, mas, a maneira de fazer, aqui, é exatamente a mesma, não é, portanto, vocês, colocam o tecidinho, onde querem, embuti-lo, tem os cortes, todos feitos, já está o corte feito, não é, que fiz com, o bisturi, e pego, no abro-casas, e, e coloco, o tecidinho, para dentro, e é isto, tá, amores, claro, eu vou, vou deixar, assim, um bocadinho, só, vocês a verem, a fazer, mas, depois, vou, vou adiantar, que é assim, é mais, é mais rápido, só, para vocês verem, como é que eu, passo, mas, reparem, que é sempre, mais ou menos, uma coisa, o mesmo, o mesmo gesto, o mesmo, instrumento, vamos ver, procura, e, vai colocando, pronto, colocou, corta-se o excesso, deixo sempre uma parte, não é, por colocar, corta o excesso, quando é um, assim, um excesso, razoável, eu corto assim, primeiro com a tesoura grande, e depois, sim, venho aqui com a pequenina, corto primeiro, estes bocados, assim, depois, volto a enfiar aqui, o resto do tecido, para dentro, e aí sim, o que sobrar, depois, novamente, com a tesoura mais pequenina, venho aqui, e tiro, tiro estas beijinhas todas, e depois, tá, pronto, aqui esta, tenho que puxá-la um bocadinho para fora, porque está um bocadinho, franzida, não pode, não é, tem que ficar assim, lisinha, pronto, e é isto, nós vamos, eu vou continuar, então, aqui deste lado, a fazer isto, vou adiantar, mantinho, a túnica da Maria, e também a de José, e então aí, passamos aqui, para outra parte, do nosso presépio, tá, vejamos, queridos, bom, meus amores, já está, agora estava aqui, a acabar de cortar, estou a começar a pôr, aqui, a madeirinha, vamos ver, os mantos, as túnicas, portanto, agora, vou fazer esta parte, que é, vai ser com, com este tecido polar, que as tenham, para fazer, para imitar as madeirinhas, e depois, aqui esta parte, será como hoje, que eu tenho, aqui atrás, com fundo, o céu azul, e a estrelinha, vou ver, se calhar, faço como laranja, lá está, não tenho amarelo, e o dourado, não deve ter, largura suficiente, vou ver, como é que vou fazer, portanto, com a parte, aqui, do tecido polar, colocamos aqui, e já sabem, é o mesmo processo, exatamente, a mesma coisa, o tecido é outro, mas, o processo é o mesmo, tá, fiz, abri primeiro, aqui, estas ranhuras, não é, este, golpeei, com o meu, com o meu, com o meu bisturi, e agora, introduzo aqui, o tecido, e, corto o excesso, tá, pronto, eu vou fazer isto aqui, nestas, nestas madeirinhas, vou fazer aqui, também, à volta, e depois, para terminar, vamos ver aqui, o céu, e o rebordo, à volta, de fazer, tipo, uma moldura, no nosso desenho, tá, meus amores, até já, então, bom, meus amores, já aqui estou, no passo, do céu azul, estou aqui, a colocar o céu, vou colocar aqui, à volta, toda a estrela, o paninho azul, para fazer de céu, e depois disso, vou colocar, este castanho, aqui, nestas travesinhas, assim, à volta, tá, assim, vou só mostrar aqui, esta já está cortada, só para vocês, verem, como é que eu faço, portanto, isto aqui, eu deixo, normalmente, para o fim, depois, já está, esta parte interna, toda, então, aí, faço aqui, este rebordozinho, que esta imagem tem, este rebordo, a ver, assim, pronto, é isto, e a última coisa, que vos vou mostrar, é, a forma, como eu terminei, os, como eu terminei, cada um, destes, quadrinhos, digamos assim, que fazem parte, do tríptico, e vou explicar, como é que vocês, podem fazer o acabamento, tá, meus amores, portanto, eu vou então, terminar, o próximo passo, eu vou mostrar, como é que faço, esta lateral, e, como é que faço o remate, tá, meus amores, acho que, é suficiente, até já, queridos, prontinho, meus amores, aqui está, aqui, a parte, interior, toda ela, já com os decidinhos, agora, estou a fazer, então, este contorno, como eu vou querer, assim, o triptico, eu vou querer, as três peças juntas, eu, vou simplesmente, eu agora, pus aqui, assim, uns alfinetinhos, depois, com calma, vou colar, com colinha branca, e depois, vou forrar, o fundo, ou com eva, ou com feltro, e, fica, o quadrinho, pronto, aqui, vou fazer, exatamente, a mesma coisa, como não vou colar, já, só para vocês, terem uma noção, eu dei, um, um golpezinho, na diagonal, nestes dois cantos, aqui, não fiz isso, por causa de, fazer aqui, o efeito do telhado, mas, foi exatamente, assim, que eu fiz, nas outras, vão ver, eu dou o cortezinho, faço o cortezinho, na diagonal, e depois, insiro, aqui dentro, deixei-me virar, assim, para vocês poderem ver, vou aqui, e, vão ver, coloco, o tecido, para dentro, tá? Portanto, é assim, que isto se faz, tá? Depois, colocavam aqui a outra, não é? E faziam a mesma coisa, depois, então, dobravam para dentro, ah, dependendo de como nós queremos, usar isto, podia-se dar, um golpe, assim, aqui a meio, a toda a volta, vou fazer só um bocadinho, para vocês verem, e prenderem aqui, o tecido, eu quero, eu quero que ele cobre até trás, mas vocês podiam acabar assim, imagina, queriam pôr numa moldura, vocês podiam acabar assim, vão ver, cortam o excesso, e fica, esta parte, não é? Fica até aqui, depois, claro, fica a saber, fica a saber aqui, a esfera ao vito, não é? Mas, como eu, não vou querer pôr em nenhuma moldura, quero que ele fique exatamente assim, eu quero que fique totalmente forrado, por isso é que eu não vou, por isso é que eu não vou, fazer o golpezinho, fiz para vocês verem, como é que devem, como é que devem fazer, não é? como é que devem terminar, se tiverem esse objetivo, colocar numa moldura, pronto, ou aplicar num trabalhinho, não é? Portanto, só até onde se vê, cobre-se com o tecido desta forma, não querendo, querendo fazer como eu, mais fácil é, não é? Não fazemos isto, o tecidinho vai até trás, e pomos-lhe cola, pomos uns alfinetinhos, deixamos secar, e, por fim, colocamos no fundo, não é? Um fundo, para ficar um acabamento bonito, pomos um fundo, pode ser em eva, pode ser em feltro, depois será ao vosso gosto, pronto. Tá, meus amores? Eu vou só colocar aqui, as duas tirinhas que faltam deste lado, e já me despeço, tá? Até já então, meus queridos. Bom, meus amores, aqui está, prontinho, não está concluído, concluído, porque eu vou, efetivamente, fazer o acabamento, na parte de trás, é só colar, colar o tecidinho, e depois colar o eva, ou o feltro, portanto, não é preciso, nada de especial, nem explicação, nenhuma assim, em especial, porque vocês, saberão fazer isso, espero que tenham gostado, se não conheciam a técnica, ficaram a conhecer mais uma técnica nova, estão a ver? Patchwork embutido, ou patchwork sem agulhas, há vários nomes, tá? Meus amores, o nosso presépio está pronto, na próxima semana, vamos fazer mais um trabalhinho para o Natal, tá? Meus amores, fiquem todos bem, tenham uma excelente semana, beijinhos para todos, muita saúde, até quarta-feira. Tchau. 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 Tchau.